Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Percorremos essas semanas da quaresma Com os olhos voltados para a Páscoa Para a morte e a ressurreição de Jesus E nós recolhemos pouco a pouco Através de personagens do Antigo Testamento A contribuição que nos leva a estar bem preparados para a Páscoa Esta terceira semana da quaresma Começou com uma figura muito conhecida E também de grande importância Moisés, o grande Moisés Marca presença na nossa quaresma Ajudando-nos a vivê-la O livro do Êxodo Conta a libertação do povo hebreu Sua marcha pelo deserto Uma terra prometida E aliança no Monte Sinai Quem conduz essa história é o próprio Deus O relato da vocação de Moisés É um ponto alto na Sagrada Escritura Com a revelação do nome de Deus Moisés Moisés era pastor de ovelhas De Getro, seu sogro Sacerdote de Madian Certo dia levou as ovelhas deserto adentro E chegou ao Monte de Deus, o Oreb Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés notou que a sarça estava em chamas Mas não se consumia Vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar Deus o chamou do meio da sarça Moisés, Moisés Ele respondeu, aqui estou Deus lhe disse Não te aproximes daqui Tira as sandálias dos pés Porque o lugar onde estás é chão sagrado E acrescentou Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Moisés cobriu o rosto Pois temia olhar para Deus O Senhor lhe disse Eu vi a opressão do meu povo no Egito Ouvi o grito de aflição Diante dos opressores E tomei conhecimento de seus sofrimentos Desci para libertá-los das mãos dos egípcios E fazê-los sair desse país Para uma terra boa e espaçosa Terra onde corre leite e mel Para a região dos cananeus e dos eteus Dos amorreus e dos ferizeus Dos eveus e dos jebuzeus O grito de aflição dos israelitas Chegou até mim Eu vi a opressão que os egípcios Fazem pesar sobre eles E agora vai Eu te envio ao faraó Para que faça sair o meu povo Os israelitas do Egito Moisés disse a Deus Quem sou eu para ir ao faraó E fazer os israelitas saírem do Egito Moisés disse a Deus Quem sou eu Deus lhe disse Eu estarei contigo E este será para ti o sinal De que eu te envio Quando tiveres tirado do Egito o povo Vós servireis a Deus Sobre esta montanha Moisés disse a Deus Mas se eu for aos israelitas E lhes disser O Deus de vossos pais enviou minha voz E eles me perguntarem Qual é o seu nome O que devo responder Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou Assim responderás aos israelitas Eu sou Envia minha voz Deus disse ainda a Moisés Assim dirás aos israelitas O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Enviou minha voz Este é o meu nome para sempre E assim serei lembrado De geração em geração Moisés era fugitivo do Egito E teve que se adaptar A um novo tipo de vida Renunciando a outros projetos pessoais Entrou na rotina de pastor de ovelhas Mas é justamente no cotidiano De seu trabalho Que Deus o surpreende Suscitando a curiosidade Pelo fenômeno extraordinário Da sarça Que ardia sem se consumir A iniciativa é do próprio Deus Que o chama duas vezes pelo nome Vocação que se preze Começa em Deus Depois vem a resposta humana O monte de Deus Aliás Vários montes aparecem nessa quaresma Moisés está diante de um arbusto Em chamas Sem se consumir É o símbolo da presença Fulgurante de Deus Um amor de verdade Que nunca se acaba Deus Falando com Moisés Se mostra em seus nomes Eu sou aquele que sou Deus de vossos pais Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Ele é tão grande Que ocorrem vários nomes Para indicá-lo Ao revelá-los Deus confia uma missão a Moisés A ele Cabe a tarefa de comunicar ao povo Os nomes de Deus E mostrar a força Do seu amor libertador Que venha ao encontro Dos seus sofrimentos Querido irmão Querida irmã Em nosso mundo E em nosso tempo A missão agora É confiada a nós Falar a respeito de Deus Testemunhar sua presença E seu amor E este é um tempo desafiador Para todos nós O evangelho que ouvimos O evangelho que ouvimos Há poucos dias No terceiro domingo Da quaresma Nos ajuda A descer do monte Porque na segunda semana Da quaresma Tínhamos ido ao monte Tabô E agora temos que Testemunhar A respeito do encontro Com o Senhor Jesus Coloca os discípulos Diante de vários Acontecimentos Trágicos Na sociedade O primeiro é de ordem Religiosa Galileus Que são mortos Por Pilatos Quando ofereciam Sacrifícios O segundo é um acidente A torre de Siloé Que cai sobre algumas pessoas É mais ou menos Como aquelas notícias Novas ou requentadas Que correm pelo mundo afora E também no boca a boca Das conversas Vocês sabem também Que em nossos dias Pululam Acusações De toda a ordem Contra a igreja E contra os católicos Que os fatos negativos Tenham a sua devida Apuração E quando comprovados As pessoas sejam Devidamente Responsabilizadas Também os desastres públicos Como recentes Desastres ecológicos Em nosso país São passíveis De verificação E de providências Cabíveis No entanto Envolvidos ou não Diretamente Em eventos De ordem religiosa Ou de ordem Civil Ou política Todos nós Precisamos nos deixar Provocar por Deus E tirar as lições Devidas Trata-se Meu irmão Minha irmã De perguntar O que Deus quer De nós Diante dos acontecimentos A opressão do Egito A pobreza Do nosso tempo A situação Que há poucos dias O cardeal Dom Cláudio Humis Identificava No Marajó De uma miséria Profunda A violência Do nosso dia a dia Os problemas Da saúde Mosquito Doenças Todas essas coisas Devem Mexer conosco Trata-se Digo de novo De perguntar O que Deus Quer nos dizer Com todos Estes fatos Jesus propõe Diante de qualquer Situação A conversão Passemos Para o nosso Tempo Se existem Cristãos Que agem mal Que comecem Uma vida nova Transformem Sua mentalidade E suas práticas Aproveitem E o apelo Vale para todos A graça Do jubileu Da misericórdia Neste ano Santo Se qualquer Um de nós Se encontra Distante Dos fatos E das responsabilidades Pergunte-se Como pode ser Melhor E viver Melhor Mesmo em áreas Totalmente Diferentes Quando na sociedade Uma obra Desaba Um incêndio Um incêndio Se alastra As ruas Estão esburacadas Ou os serviços São de baixa Qualidade Mesmo Quem não tem Poder Para mudar Tudo isso Pode começar Por si mesmo Ou perto De sua casa E quando Vivemos No olho Do furacão Da crise Econômica Ética E política Que assola Nossa pátria Podemos sempre Começar A ser diferentes Por causa Do evangelho Mesmo Nas coisas Mais simples Do cotidiano O lixo Que cada um Recolhe De forma Adequada Pode ser Uma pequena Mas indispensável Ajuda Como também A direção Segura E defensiva No trânsito E outras práticas Vale Como sempre Ouvir Jesus Pensais Que esses galileus Eram mais pecadores Do que qualquer outro Galileu Por terem sofrido Tal coisa Digo-vos que não Mas se vós Não vos converter Desperecereis Todos Do mesmo modo E é verdade Se não nos Convertermos Se não mudarmos O rumo Da nossa sociedade O preço Já está sendo E será mais ainda Alto Assim Querido irmão Querida irmã Vivamos esta Terceira Semana da Quaresma No ambiente De recolhimento De penitência Escuta Da palavra De Deus Oração Abramos os olhos Diante dos acontecimentos Todos eles Aprendamos A tomar As nossas Decisões A ser Diferentes A agir Com critérios De justiça Critérios Cristãos De verdade Esse é o aprendizado Que nós queremos fazer Nesta etapa Da nossa Quaresma Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Durante esta Semana O segundo Grupo Segundo turno De sacerdotes Da Arquidiocese De Belém Participa Do seu Retiro Anual Temos uma semana De orações De reflexão E somos conduzidos Pela pregação Cheia de sabedoria De Dom Teodoro Mendes Tavares Bispo de Ponta de Pedras Que acolheu o convite Que fizemos Para pregar Este retiro Já pregou O primeiro retiro E agora Ele prega Este segundo retiro E é com muita alegria Que nós Pedimos a você Que reze Pelos nossos padres Porque Nós Dois bispos Estamos durante Estes dias No retiro Nós Rezamos por vocês E trazemos em nosso coração A vida Do nosso povo Querido irmão Querido irmão Querida irmã Vamos agora As perguntas Que as pessoas Nos fizeram Foram perguntas Feitas durante A jornada Vocacional Que aconteceu No último domingo No Centro de Cultura E Formação Cristã Primeira pergunta É de Maria Naísa Da Paróquia de São Jorge Bom Alberto Eu gostaria de saber Sobre as vocações Qual o recado Que o senhor tem Para os jovens Principalmente Nessa época da quaresma Uma forma de jejum Para os jovens No caso O grande recado Você deve ter percebido Maria Naísa Foi O acontecimento Chamado Jornada Vocacional Todos puderam perceber E a nossa televisão Transmitiu a Santa Missa O apelo que foi feito Inclusive a partir Do mesmo texto A que me referi Na primeira parte Deste programa A vocação de Moisés Nós queremos Olhar para os acontecimentos E a juventude Imagine você Que eu passei O dia inteirinho Tirando a hora da missa O dia inteirinho Atendendo Jovens Que queriam conversar Comigo E eu vi A beleza Da obra de Deus No coração De tanta gente E desejo Que nós Aprendamos Exatamente E aí você pergunta Qual o jejum Para a juventude Eu diria que A juventude Precisa fazer um jejum De deixar de ser Dissipada Espalhada E prestar atenção Nos acontecimentos Nos fatos da vida Nos apelos Que nos vem Do próprio Deus A segunda pergunta Vem de Carina Araújo Da paróquia de São Jorge Eu gostaria de saber De Dom Alberto Por que não fazer O rodízio Com as congregações Também nas paróquias Por que não haver Esse rodízio Carina Nós temos O clero Diocesano Os padres Que são da arquidiocese E depois O que acontece Com as congregações Religiosas A arquidiocese Estabelece Um contrato De serviço E essa congregação Religiosa Assume aquela paróquia Enquanto durar Este convênio Que se faz Entre a congregação E a arquidiocese Por exemplo Lá na paróquia De São Jorge Lá onde você mora Ali nós temos Um convênio Com os padres De os eleitos Então eles são Responsáveis Pela paróquia Se você vem Para a área central Nós temos um convênio Com os padres Barnabitas Para dar um exemplo O cuidado Da paróquia E da basílica Santuário De Nossa Senhora De Nazaré Os padres Redentoristas Daqui a poucos dias Eu darei Posse ao novo parco Da paróquia De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Padre Márcio Então as congregações Colocam os sacerdotes A disposição As congregações Religiosas Femininas Também se fazem Presentes Em várias áreas No campo Da pastoral Da assistência social Da educação Como você vai fazer Um rodízio Quando uma congregação Religiosa Assume a responsabilidade De um colégio Não é possível Girar Essas congregações Então tudo isso Depende Daquilo que é O convênio O contrato Que é feito Entre a congregação Religiosa E a Arquidiocese De Belém Terceira pergunta Da irmã Andréia Da congregação De Nossa Senhora Da Anunciação Pergunta Hoje nós vemos Na nossa igreja Muitos jovens Nós vamos Nas pastorais E é um número Maciço de jovens E também tem tantos Que não participam Todos os anos Nós vemos tantos Crismandos Que recebem o sacramento Do Crisma E simplesmente Não atuam mais Na igreja Nas pastorais O que nós podemos Fazer Dom Alberto Como igreja Em saída O que nós podemos Fazer para cativar Ainda mais Essa juventude Eu penso Irmã Andréia Que uma das coisas Você participou E acompanhou Essa jornada Vocacional Que fazemos Quando agora Em função Do congresso Eucarístico Estamos recebendo Inscrições Como voluntários Para o congresso Inscrições De muitos jovens Gente que quer Ajudar no congresso Eucarístico Quando eu passo Pelas paróquias Você se referiu As crismas Eu acredito Na graça de Deus Eu penso Que uma paróquia Cresce Ela amadurece Quando o dom Do Espírito Santo É dado A cada jovem A paróquia Tem que ser acolhedora Tem que ser misericordiosa Tem que anunciar O nome de Jesus Cristo Com fidelidade Tem que se organizar Dessa forma A nossa juventude Encontrará O seu espaço O seu apoio Para permanecer Cada vez mais Com fidelidade A igreja De Jesus Cristo Próxima pergunta É de Eric Marguaz Da paróquia O congresso Dificilmente Sete congressos Espalhados Por todas as áreas Da arquidiocese Na quarta-feira A chegada Da procissão Eucarística Fluvial Na quinta-feira A primeira comunhão Das crianças Sexta-feira A missa da juventude Na quarta-feira Ainda Ao meio-dia A missa Com a população De rua Celebrada Pelo representante Do papa Na catedral E daí por diante Uma série De atividades Até chegar o sábado A manhã Da reconciliação Então O congresso Acontece Em toda A arquidiocese Ele não é Um chamado Para as pessoas Estarem juntas Todas no mesmo lugar Até porque Não teríamos espaço Para isso Como nos preparamos Se você entrar No site Ou no aplicativo Do congresso Eucarístico nacional CEN100 2016 Você observará Quanta coisa Pode ter De participação Por exemplo A hospedagem Solidária As paróquias Estão se preparando Nós queremos Preparar Cerca de 10 mil lugares Nas paróquias Para as pessoas Que vêm de fora Nós temos O voluntariado Tivemos E ainda temos A preparação espiritual Todas as paróquias E as regiões Pastorais Realizaram Algumas ainda Estão fazendo Semanas Eucarísticas Missionárias Nós temos O texto Base Do congresso Eucarístico Devem sair Nesses dias Subsídios Catequéticos Para grupos De pessoas Que podem aproveitar Durante esses meses Participação No nosso Congresso Eucarístico Nacional Caríssimo irmão Caríssima irmã A bênção Que dou agora Chega até o coração De cada pessoa E de sua família Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-nos